Matheus, quais são as campanhas que eu preciso ter no Instagram para ter os meus pacientes particulares? É sobre isso que eu vou falar agora com você neste vídeo. Antes eu queria te explicar os três pacientes que nós temos numa clínica de implanta odontia. O primeiro paciente que eu falo é o gorila, aquele paciente que vai ser do jeito dele. É aquele paciente que quer que você atenda depois das seis, que o tratamento vai ser do jeito que ele quer, que o pagamento vai ser do jeito que ele quer e normalmente ele fica inadimplente e falta na consulta que você marcou naquele sábado à tarde, sua família está inteira na piscina e você vai lá só para atender ele. Existe o paciente que é o paciente bicho preguiça, que é o paciente do Matheus, vou ver certinho, vou falar com a minha esposa, vou falar com o meu marido. E existe aquele paciente que é o borboleta, que ele vem porque ele veio por causa do teu jardim, você não precisa chamar ele, ele vem porque ele gostou do cheiro, daquilo que você plantou e deseja fazer o tratamento com você. Então dentro da odontologia, nós temos três campanhas para poder atrair os pacientes borboletas. Se você quiser gorilas, eu vou falar qual campanha que você usa aqui. Eu gosto dos borboletas e sempre trabalhei com eles. Então quais são as campanhas que nós utilizamos? Primeiras campanhas que nós utilizamos são as campanhas de nutrição. O que são as campanhas de nutrição? São as campanhas onde eu vou nutrir o meu lead com conteúdos que ele pesquisa na internet. Então por exemplo, como funciona o implante dentário? Quanto tempo demora o implante dentário? Vai doer o implante dentário? Quantas horas eu preciso ficar na cadeira para que meu implante fique pronto? Qual é a sequência? Como é o tratamento do implante? Qual implante eu utilizo? Vou precisar de osso? Tudo isso são campanhas que eu posso utilizar para abastecer o meu lead de informações antes dele vir para uma avaliação. E essas aqui são campanhas que eu uso sempre. Estão sempre rodando. Por quê? Porque eu sempre terei novos pacientes me conhecendo. São as campanhas de nutrição. E quais nós utilizamos aqui dentro do Clínicas? As famosas CACs que nós falamos. O que são as CACs? Nós temos a CAC-T, que é uma campanha autoral contínua de teste. Depois nós temos as CAC-Cs, que são as contínuas. Depois nós temos as CACs-A, que são as campanhas avançadas de nutrição. Aonde eu vou nutrindo o meu lead conforme os dias vão passando. Quais são os segundos tipos de campanha que nós utilizamos? Quando esse meu lead já matou todas as objeções e já sabe o que ele quer, esse contato. O que eu faço? Eu vou para as campanhas de aquisição. Aqui é onde eu chamo o meu paciente para a ação. E aqui, quando eu utilizo essa campanha? Às vezes, quando o meu faturamento precisa de mais contatos, eu preciso de mais pacientes. Então eu utilizo a campanha de aquisição. Quais são as campanhas que nós utilizamos aqui dentro na metodologia I-95D? As famosas CACs, ou seja, campanha autoral de lead quente para os pacientes que já estão prontos para comprar. As CALMES, que é a campanha autoral de lead morno. E as CALFES, que são as campanhas autorais de lead frio. Essas campanhas eu utilizo quando eu preciso de mais pacientes para a minha clínica. Matheus, qual outra campanha que você utiliza no Instagram? As famosas campanhas de remarketing. O que é campanha de remarketing? Às vezes o meu paciente já vem na minha clínica, fez uma avaliação. Eu só apareço lá no Insta e falo, cara, o que faltou para você fechar? Ah, clica aqui embaixo, fala com a minha secretária. Ou o meu paciente agendou e não compareceu numa avaliação. Cara, sério, você me viu aqui, você precisa do tratamento. Você agendou e não foi. Clica aqui que eu vou tentar outra vaga para você. Então as campanhas de remarketing eu também utilizo? Sempre. Porque eu sempre vou ter paciente fazendo avaliação na minha clínica. E sempre vou ter paciente faltando nas avaliações. E aí eu consigo trazer esses pacientes de volta. Sempre sai mais barato trazer um paciente que já te conhece do que conquistar um paciente novo. Então não deixe as campanhas de nutrição e de remarketing faltar na tua clínica. E aqui nós temos alguma. Campanha autoral de remarketing de aval. Campanha autoral de remarketing de comparecimento. Campanha autoral de remarketing de agendamento. Essas três campanhas podem estar rodando na tua clínica. Essas são as estratégias de campanha que nós utilizamos na odontologia. Estratégias avançadas de campanha, tanto para Instagram quanto para Facebook. Nós falamos mais lá dentro da mentoria Viver de Implante. Então se você quer ter uma clínica que rode no piloto automático. Que você tenha tempo. Escolha os teus pacientes. Ou caso você queira crescer. Cresça de maneira saudável. Clica aqui embaixo. Converse com uma das minhas consultoras. Que nós estamos no processo seletivo para a mentoria Viver de Implante. Fechado? Espero que você tome a decisão certa. Te vejo do lado de dentro. Um grande abraço. Um grande abraço.